A cirurgia bariátrica pode ajudar a combater a hipertensão e também outras doenças. A conclusão é de um estudo brasileiro que vai ser apresentado em um congresso de cardiologia nos Estados Unidos. O passo que Eliane deu aos 55 anos mudou a vida dela. Hoje tem disposição de sobra, mas nem sempre foi assim. Ela já pesou 100 quilos, sofria com arritmia cardíaca, pressão alta e com uma outra doença que apareceu de repente. Me assustou muito quando nos exames apareceu a diabetes, fiquei sem chão e o médico dali me acalmou muito. Ele falou, com a cirurgia, dona Eliane, nós vamos melhorar muito a sua qualidade de vida, a senhora vai ver. Eliane participou de um estudo que durou três anos nesse hospital em São Paulo. Os médicos queriam verificar o quanto a cirurgia bariátrica pode ajudar quem tem doenças pré-existentes. Eliane foi operada, perdeu 38 quilos e ganhou saúde. Todos os pacientes que participaram do estudo sofriam de hipertensão e tomavam pelo menos dois medicamentos para controlar a pressão alta. A metade deles manteve o tratamento clínico. A outra metade fez a cirurgia bariátrica. O resultado mostrou que muitos que foram operados conseguiram conquistar uma qualidade de vida bem melhor. Está aí o exemplo da Eliane. Os resultados são muito interessantes porque 40% dos pacientes que foram operados conseguiram parar a sua medicação. Isso aconteceu na maioria deles logo no início, depois da cirurgia, e se mantiveram sem medicação com a pressão controlada. O estudo mostra ainda que a glicemia, o colesterol e o triglicérides reduziram naqueles que fizeram a cirurgia. 15% dos pacientes que não foram operados também conseguiram perder peso e reduzir os remédios. Eliane se livrou deles, da pressão alta e do diabetes. É muito melhor, aquela responsabilidade, aquela questão de horário, de ter o que tomar, se eu não tomar eu vou passar mal. Você está mais livre, é mais feliz. Estou muito mais feliz. Estou muito feliz.